Olá! Estamos aqui em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, e caminhando aqui pela cidade, que já tem 66 mil habitantes, é a maior cidade do litoral do Rio Grande do Sul, vamos ver como é que é essa cidade? Vou botar uns voos de drone e fazer um... como é que é? Fazer um... como é que chama? Fazer um breve reconhecimento aqui da praia de Capão da Canoa. Olá, Rogéria Batalva, o que você está fazendo aqui? Ah, eu vim, eu vim, é, é... Ah, não filma. Não filma, é ótimo. A gente vai no Esquimo, não é? É verdade. No YouTube. Ai, eu não conheço... Você só usa TikTok? Não, eu uso jornal impresso. Ah, é verdade, você não é da época da internet. Internet? O que é isso? Qual é o jornal? Qual marca de jornal? Qual jornal? É o Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. A gente está indo aonde agora? Você tem dúvida? Eu não posso, eu só faço publi, eu faço publi pra outra. Rogério Batalva. Rogério Batalva. Batalva News. Batalva News. Então vamos, eu vou me fazer um post para o vídeo para o vídeo. Vem, vei, vem. Não, eu vou dar por um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vocês vão se bater? Tchau. Eu também acho. Tem que pagar, vai pô, da forrada na pílula. Afinal, tem que pagar? É, ó. Aí, ó. 10 minutos, 10 reais. Quem ganhar vai ganhar uma copa. Já pode fazer o vídeo. O lendário torneio da Coca-Cola. Daí você explica as regras, que são muito complexas. Pode explicar. Teremos um torneio aqui, agora, naquele brinquedo. Vai ser o contrapim e é na porrada. E quem ganhar, ganha uma Coca-Cola. Eu tava louco pra bater, né? Será que lógico que não vai ser no soco? Vai ser com aquele... uns negocinho lá de bater. Vai bater diretamente. O litoral do estado do Rio Grande do Sul possui 623 quilômetros. Isso dá 8,5% do litoral do Brasil. É o quarto estado com o maior litoral do país. Ó, agora virei o drone pro norte. Mais 60 quilômetros, a gente chega no litoral de Santa Catarina. Aqui, Capão da Canoa, possui 30 quilômetros de orla. Com 23 balneários. Hoje, a gente vê que essa cidade tá bem desenvolvida. E ela é recente, pois só se emancipou em 1982. Antes disso, era chamada de Arroio da Pescaria. Nome originado de um pequeno córrego localizado próximo ao mar. Capão é uma palavra de origem tupi. Isso significa descampado. Hoje, o descampado deu lugar a esse mar de prédios. E a canoa deu lugar a esse mar de automóveis. Capão da Canoa tá dividida em quatro distritos. O distrito de Capão da Canoa, que é o que a gente tá sobrevoando agora. Mais pra cima, tem o distrito de Capão Novo. E mais pra cima, Arroio Teixeira, que é onde a gente tá hospedado, na casa do meu primo. E mais acima, o distrito de Curumim, onde a gente saboreou uma belíssima pizza. Vou deixar o card pro link do short que eu postei alguns dias atrás. Arroio Teixeira Arroio Teixeira Arroio Teixeira Arroio Teixeira Todo mundo quietinho, né? Bom, então é isso Então aqui a gente encerra Nosso vídeo de Capão da Canoa Espero que tenham gostado Tchau, tchau GoPro, parar de gravar Não deu certo GoPro, parar de gravar Não obedece mais GoPro, parar de gravar Aqui lembra Caiobá Essa parte daqui, ó, do sargaço Não é sargaço? Eu nunca lembro Nossa, essa vegetação rasteira Ou não estão lá, dá pra Marquinhos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL